O Youtube já decidiu que não vai entregar os vídeos, a gente só tem que aceitar isso, mas eu conto com você Porque estamos de volta com mais um episódio de Patflix e Shadow of Tomb Raider Eu estou gostando muito, tenho críticas ao jogo, a gente vai conversar bem isso lá no final Mas estou gostando muito, a história e o ambiente são muito legais Então eu estou muito feliz de trazer esse conteúdo para vocês, vocês aí poucos fiéis que entraram aqui no canal Mesmo você recebendo a notificação e que estão acompanhando fielmente essa série, muito obrigado Eu não preciso nem falar, mas não custa... Ah não, primeiro recado, se você acabou de chegar aqui Esse vídeo notificou para todo mundo, para 2 milhões de pessoas, chegou aqui e falou O que você está falando, Pat? A gente está zerando o Shadow of Tomb Raider Seja bem-vindo ao Patflix E para você assistir desde o primeiro episódio, tem o link no topo da descrição com a playlist Clica nele que você assiste do primeiro em diante E para vocês que já estão aqui, já sabem, eu preciso muito do seu comentário, eu preciso muito do seu like Porque esses dois critérios são engajamento E esse engajamento é o que garante que o meu canal não seja enterrado com terra em cima Hoje eu estava até agora, eu fiquei mais de uma hora aprovando comentários Porque além de tudo, o YouTube ainda joga vocês por spam de palavrão Não tem um palavrão no comentário, mas ele joga no spam de palavrão Então eu tenho que aprovar um por um Li bastante comentário, até de um menino que falou que eu não leio, eu leio sim, tá bom? Às vezes realmente eu não tenho tempo de ficar abrindo e dando like, respondendo Mas eu estou sempre lendo e sempre levando em consideração o que vocês falam Então muito obrigado pelo apoio, eu vi muita gente apoiando o Patflix Dizendo que gosta, dizendo que está curto, enfim Isso não tem preço, tá bom gente? Então muito obrigado Sem mais delongas, vamos para mais um episódio de Shadow of Tomb Raider no Patflix E estava esse barulho de fundo que estamos aqui no meio de Paititi ao lado da missão Fui no mercadinho, arrumei, comprei uma bolsa, estou de arma nova, estou de arco novo Então a gente está bem equipado para encarar a próxima missão Mas é que eu vou te falar que os equipamentos da Lara não são um problema até o momento Tipo, eu estou me mantendo equipado, obviamente, com dinheiro e tal Mas, ah, Patifi, é um problema? Não, estou tranquilo de equipamento, entendeu? Mas vamos embora, espero que vocês gostem Muito obrigado mais uma vez por assistirem aí Vocês são incríveis, hein? Vamos embora Ah, o Jonah me ligou Isso não acabou não aparecendo, né? Porque eu estava caminhando pela cidade Ele falou, ó Estamos numa caverna Era uma armadilha A caixa foi levada E a onorato capturada Nós sabemos Estamos criando um plano Ela está na prisão perto do antigo templo A Khan fez uma investida E foi pego também Vamos atacar a ponte que leva até a prisão É arriscado E se eu subir aqui? Libertar ela E daí sinalizar para atacá-la Isso pode funcionar O Wesley está averiguando o templo no Distrito Superior Ele pode achar uma entrada Vou falar com ele Teremos reforços quando você é a libertar Muito bem Para dar força e segurança Obrigada Dora Vou libertar ela Eu sei Shadow of Tomb Raider Por que Shadow of Tomb Raider? A parte obscura das decisões de Lara Croft Nossa Que skin Bela Meus amigos Que skin bonita Bom, vamos lá então A princípio a gente ainda está na caverna Aqui, certo? Eu coloquei aqui Mas eu não vi onde que eu tenho que ir É pra lá Shadow of Tomb Raider Então é a sombra de Tomb Raider A sombra de se procurar riquezas Explorar mundos obscuros E as decisões da Lara Croft No começo Elas tinham Reflexões negativas Muito fortes Minha roupa combina com a da Lara Então ela tinha algumas reflexões Negativas Muito fortes Isso aconteceu No começo do jogo Com bastante frequência A Lara a gente sempre vê que é um personagem Em que ela evoluiu muito E aí esse aqui seria O ponto onde ela realmente Fica a sangue no zóio Que é aquela Lara Classe caça Que a gente via Nos jogos E aí agora a gente está tendo Um outro lado Quer dizer Ela tendo ciência Ela teve atitudes Que tiveram Péssimos resultados Pra ela Como que eu chegaria? Tiveram péssimos resultados Pra ela Mas ela não se acomodou Em continuar Tentando em continuar Sendo teimosa Eu já vejo uma mudança Principalmente agora Que a gente jogou em Pai Titico A Honorato e tal A Lara vem tomando Moço O que você está preso aí? O que você fez? A gente vê a Lara Agora Tomando atitudes É Eita, nós Aqui o caos? É Tinha que ver se esse esquema Nossa, velho Rolou uma guerra aqui, hein A Lara Agora ela toma atitudes Um pouco mais reflexivas Ela não mete mais o louco Ela está realmente Agindo com mais cautela Nossa, aqui é o homem Nossa, muitos rebeldes mortos Olha Os caras estão conversando ali O jogo O jogo devia ter mandado mais momentos De língua original dos caras, né Com legendas e tal Eu não tenho tanto problema com legendas Vocês gostam quando eles dublam tudo? Eu me sinto menos imerso Quando tudo está dublado E aí, pessoal Com licença A Lara Croft Passando É isso aí Vambora Caraca, velho Não estou conseguindo correr Só para avisar vocês Enfim Então vamos ver O que mais vai acontecer No desenvolvimento do jogo No processo todo Que vai vir acontecendo Mas a princípio É isso que eu percebo Que ela tem ciência Do resultado negativo Das ações dela Ai, caraca O bagulho aqui está louco, mano Ah, preciso aumentar O conhecimento da Lara Olha, esse monólito aqui Tem três lados Que merda Nossa, que da hora Olha Meu amigo Vamos lá, vai Bastante rebelde Seja aprisionado Sendo assassinado Torturado O bagulho aqui está louco Deixa eu só acender Essa fogueira aqui Para ter fast travel Continuar avançando Olha quem está aqui Lara Seu disfarce de guarda Serpente é ótimo Descobri a senha da prisão Onde estão mantendo A minha mãe Olhos inocentes Piscarão ao amanhecer Quando a fraqueza ceder Entendido Vamos libertá-la Olha Olhos inocentes Piscarão ao amanhecer Quando não sei o que acontecer Precisamos de todos Precisamos de todos Os nossos rebeldes Na luta Ele é o pai Da minha amiga Caiara Se ele for sacrificado Eu Eu verei o que posso fazer Confia, garoto Mas hoje também Estamos disfarçados Só os exaltados E sapientes Podem adentrar Neste solo sagrado Olhos inocentes Piscarão ao amanhecer Quando a fraqueza perecer Pode passar Foi mais fácil Do que eu pensava Foi o famoso Pepe Já tirei a vela Já viram essa? Quem pegou essa referência? Agora eu quero ver Nos comentários Quem pegou a referência Do Pepe Já tirei a vela E aí não fala Peguei a referência Do negócio tal Porque senão Todo mundo vai te copiar Caso eu tenha pepe Fala assim Peguei a referência E aí manda uma dica Que só a gente vai entender Entendeu? Manda o nosso Pepe Já tirei a vela Em Em código Entendeu? Tipo Ah Patife Quando você gritava Pepe Ele tirava lá Enfim Códigos Eu sou um de vocês Sim É por isso que mandou Me prenderem Se meu irmão Estivesse vivo Que esteja em paz Sim Ele acharia Essa discussão Uma perda de tempo Volte para casa Eu estou em casa Esse é meu lar O Nurato Contemple por um instante O quanto o pai de ti Prosperará Quando raiar o amanhecer De um mundo Sem ameaças externas Não é você Não é você a ameaça? Recriar o mundo? Nós criamos o destino Juntos Como somos Tudo que eu sempre fiz Foi por pai de ti Tudo Quando ela estava dividida Eu a unifiquei Sou o único que vê a verdadeira ameaça aqui Você vem e vai Como se sua vida aqui Fosse uma opção Sim Eu vivi no mundo exterior E eu vi o que está por vir A cada dia Isso se aproxima Pai de ti Não sobreviverá à invasão Tudo que somos Será tomado de nós E destruído Então precisamos enfrentar isso juntos Em acordo com a vontade do povo Restaurar o sol Isso garantirá a segurança De pai de ti Por um tempo E depois Não impedirá que a descubram E a invadam Nosso destino É estarmos condenados Não Não Nós Sejamos ousados Indecisivos Haja comigo Preciso da sua inteligência E resiliência Em meu mundo Um mundo Dominado pela seita Kukulkan Ou deveria dizer Trindade Se o que você quer É o controle Pode tê-lo Só me ajude agora Garanta a segurança De pai de ti Fique à vontade Para governá-la Como quiser Darei o trono a você Eu farei isso Não Eu encontrarei a caixa E restaurarei o sol Que a luz dele julgue você Por que me despreza tanto? Leve ela De volta Para a cela Pode me mandar de volta Mas nunca trairei nosso povo Não Você só falhará com eles A caixa se foi Um missionário Andrés López Arrumpou há 400 anos O que? Você desperdiçou sua vida Procurando num lugar errado Agora me deixa Um redankem Um redankem Um redankem Sel Reina Cuidado Um Sele Gente, que loucura. A Trindade até quase me convence, sabia? Parece que eles... Eu não sei, a impressão que eu tenho é que parece que eles sabem o que estão fazendo, tá ligado? Isso é meio louco, assim. Tipo, a gente parece que tá meio que correndo em círculos, etc. Parece que tem alguns passos à frente, assim. Você vê, o cara não quer governar. Ele tem uma ideologia de um novo mundo, né, mano? Isso é meio uma louquice, mas... Entendo um pouco. Talvez. Não sei. Talvez me convença um pouco. Óbvio que não é o jeito de fazer as coisas, mas enfim. Tá, por aqui tem uma tumba do desafio. Hum, a gente quer chegar nela. Será que eu posso passar aqui? Tá, Trinds? Desculpe, ninguém pode entrar. Eu tô tomando a decisão pacifista aqui, entendeu? Eu vou tentar procurar um outro canto. Não vai, minha filha. Acelera, acelera. Acelera! Rapel, será? Tá, meu rapaz fica preso às vezes, velho. Agora, eu consigo balançar. Olha esse cenário! Ah, mano. Pra o lado, eu pulei certinho. Pulei certinho, eu dei o comando certinho de arremessar. Não foi, não foi. Ah, porque aqui o jogo não queria... Tipo assim, a gente tem o ganchinho fordinha, né? Mas o jogo ali queria que eu apertasse para as vezes zoar, entendeu? Tipo, eu não queria que eu acusasse ele. Então, vamos lá. Esse cara tá do lado aí, trocando uma ideia. Que eu vi o barulho. Nossa, que lugar bonito, velho. Meu Deus do céu, mano. Eu tô me perguntando se tem uns lugares no mundo para visitar assim, tá ligado? Nessa pegada natureza e cachoeiras e rapel. Vai ser muito louco, né? Queima já de turismo aí, manda aí nos comentários. Aventure-se em Paichichi. Um pacote Lara Croft Turismo. Fica um negócio para estudar. Interessante. Deixa eu ver ali que eu vim, então vamos avançar por aqui. Falei já que estou com uma arma nova, né? Depois eu mostro para vocês no detalhe. Mal consigo ver o fundo. Espero que tenha fundo. Tem um fundo araca ali, moleque. Confia. Deixa eu mandar um rapelzão aqui, ó. Rapel é vida. Desce, minha filha. Desce e dá para descer mais. Eu sei que dá. Rapel trava muito nesse jogo, mano. Olha, precisa só acertar a direção. Bastante coisa para pegar por ali. Essa caverna deve ter sido criada por um rio subterrâneo. Ah, verdade, ó. Está com a aparência de pedra molhada, né? Deve ter por algum lugar aqui. Deve ter água. Que da hora, né, velho? A gente formou o lugar assim, ó. O terreno, né? Fica tipo explícito. Isso é legal para caralho. Vai. Cuidado. Espreme, Patifon Olha esta caverna Tem um tipo de entalha lá em cima Que da hora, velho Isso é uma parada muito foda nesse jogo Todas as cavernas até agora foram muito diferentes Sabe, tipo cenário e tal Tem os diferentes elementos, né Essa parede rugosa que a gente coloca o ganchinho Os lugarzinhos que a gente coloca a corda Mas é muito da hora porque elas realmente são muito diferentes A iluminação, as cores A sensação de umidade Essa aqui dá muita impressão que ela dá mega molhada Né, mano Tem que ter alguma coisa aqui atrás Aqui Ué, não entendi Enche o fosso de água Não saquei qual foi o meme Que isso? É uma tumba, velho Traje de guerra Acho que agora Provavelmente agora eu consigo passar pelos guardas Eu só preciso colocar o traje de Tchumaka É, deve ser isso Os caras não deixaram eu passar Agora eu chego lá com o traje de Tchumaka E eles falam Hum, você é um guerreiro honrado Passe E salve a sua amiga Olha os ossinhos boiando Dá uma respira Nossa, vai dar que essa máscara deve ser muito incômodo, velho Você tá maluco Meu amigo Nada, Lara Nada, Lara Que tá longe aqui Vira superfície Ah, não, tá não Nossa, que susto, velho Eu olhei o topo da montanha Pensei que era a superfície da água Será que é isso mesmo? Será que eu vou continuar andando por baixo Ou só ganho uma skin nova? Deixa eu ver se tem algum caminho mais prático pra voltar Tinha lareira por aqui? Eu nem vi, velho Se pá não tem, hein, mano Como é que será que eu vou trocar minha roupa? Tá, tem mais um caminho aqui que eu não sei que tinha pulado já Boa Ó, apertei pra pular Ainda bem que o botão falhou, velho Pelo menos eu me locomoveri Eu já aprendi, né? Lara, como estão as coisas? Acabei de atravessar o rio Tô quase na prisão Tem guardas por todo lado Estamos indo em direção ao rio Te aviso quando estivermos aí Certo A gente quer primeiro salvar o Norururaru E depois a gente quer comprar a treta, né? Porque se a gente comprar a treta com ela presa Ela vira uma refém, né, mano? Garota forte demais, tá maluco? Chegamos Chegamos E se a gente quer me juntar a Amaru Tudo pelo que lutei desde a morte de Sairi será perdido Não deixarei isso acontecer Vem, vamos lá Nós não temos tempo Alguém precisa encontrar a caixa Se o sol não for alimentado ou o mundo for refeito Todos serão destruídos Achei outra pista Talvez As tatuagens no seu braço Uma garça E o eclipse E os mesmos símbolos Foram encontrados no altar De onde a caixa foi retirada O quê? O que o símbolo significa? Este mostra o meu destino O fogo ardente O fogo ardente de Shao Shao E este mostra o meu passado Simboliza Sin Chi Chi O último imperador de Pai Chi Chi A tumba dele está no Distrito Superior Pode me levar até lá Estão por toda aquela tumba Se há algo lá Eles sem dúvida já teriam encontrado Mas o Amaru não tem essa pista Ele não sabe o que procurar Ela estará repleta de guardas Vamos contorná-los Será muito perigoso Tenho certeza Então não há tempo a perder Então não há tempo a perder Não está Wesley Seguro Me ajudou a te encontrar Deve estar com o Tio agora Vem, vambora Aqui ó Tem claramente uma parede quebrada aqui Que meu ganchinho destrói Pronto Ele precisou nem matar um guarda Vem Agora é só dar o sinal para começar a guerra Mano Jona, estou com a Unurato Ah, ótimo Auxili quer falar com ela Mãe Estamos enviando reforços Devo dar apoio ao Uchu Ou uso a distração para ganhar terreno Você está no comando em minha ausência Auxili Confia em seus instintos Desculpa, heróis A prisioneira escapou Ninguém Olhou o buraco na parede Tenho que colocar minha corda em algum lugar Mas onde? Ali embaixo Já que achei Vem aqui, amigão Vai dar um mergulho Vai dar um mergulho Aqui está calor Vamos embora Nossa, olha o Uruato ali também Nervoso, hein, mano Tem um caminho melhor para fazer Pelo jeito ali Não sei não O que está falando aqui para fazer Pena, tá? Até ele foi boa, mano Dividi com a... Deu mole, deu mole Deu mole, amigão Nunca fique na berola, amigão Valeu Otário Vai lá, o Uruato Para mim é zica também, mano O Uruato O Uruato está nervoso Vá na frente Ela era presa ali, velho Acho que está limpo Vamos 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 Ai, que merda Tome esta chave Venha Eu quero te mostrar algo O eclipse se aproxima Quando chegar A caixa deve ser aberta A tentação da caixa É muito poderosa Ela irá me atrair E me seduzir com uma fantasia Uma solução fácil Para os problemas Mas ela só me mostrará Meus desejos mais fortes E secretos Eu me preparei a vida inteira Para resistir Amaru ainda não viu a caixa Mas o poder dela Já corrompe a sua mente Aititi é o seu povo E só sobreviverá E só sobreviverá Pela nossa vontade Em união Então Se Amaru recriar Pai Titi É a sua maneira É como se a destruísse? Sim Encaramos muitas ameaças externas Mas o risco É parte da vida Devemos enfrentá-lo Para sermos quem somos Como sabe que conseguirá Resistir ao poder Quando o possuir Não sei Mas se meu treinamento falhar O fogo carmesim Me guiará E me fará manter a promessa Temos que ir O que é o fogo carmesim? É o meu destino Está ligado ao sacrifício De Kukulkan Quando o fogo carmesim Fomegar Procure seu espelho É uma poderosa Força de responsabilidade É só o que sei Pô, é só o que sei Ela sabe tudo Ela já tem a resposta Do futuro São o que? Bem mais do que Sentei bala nos bichos lá Cara, quase levou a larinha Tá maluco O que aconteceu com a Ziaxiu? Há muitas lendas Foi há muito tempo Mas Pai Titi deve muito de sua segurança a elas Elas a protegem? Não sei se é a intenção delas Mas suas ações têm esse efeito Elas nunca atacam a cidade? Não Sempre vivemos em cooperação Acho que a Maru está planejando um sacrifício público De um rebelde? Temos que impedi-lo Não Não despreparadas E não às custas da caixa Fique perto E faça como eu A multidão pode se virar contra nós Por aqui É foda né mano? Porque o povo bate palma pra maluco também Vem Fique de olho aí São reflitos em que se aproximam Com estes sacrifícios A vida deste rebelde será redimida E seus companheiros Vejam a luz E juntem-se a nós Amaru falou em acabar com a violência Mano são as pessoas pulando em cima dos mortos Veja que horror Com o seu sacrifício Meu Deus Meu Deus Normalmente Todas essas pessoas acreditam em mim Elas têm medo E têm razão Não falta muito A tumba é além daquela forma Venha Olhos inocentes Piscarão ao amanhecer Quando a fraqueza perecer Pode passar Eu tinha esquecido já Ainda bem que o jogo não pediu pra eu decorar isso aí Beleza O que a gente está procurando é a tumba pra lá Baixa alguma dica de onde pode estar a caixa prateada Vamos dar uma boa olhada Porque eu não estou vendo, por exemplo, pedra rugosa Vamos ver por baixo da água Se não eu não ia dar tanta água Assim, né? Dá pra ter certeza que ele não sobe na est... Essa pedra é rugosa? Não, né? Tá Tem algum esquema pra subir isso aí Vamos aprender Aqui, já achei Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vou deixar a galera lá fora fazer o maior furdúncio, mano Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora A gente, eu não sei Vamos embora Caraca, eu pensei que eu tinha errado, velho. Não é o momento pra cometer erros, tipo, herói assim. Ah! Eu só preciso achar a tal pista, velho. Vai ter alguma coisa aqui que vai apontar a gente pra ir na direção certa. Coisa que o próprio maluquinho lá não sabe, o vilão aí do jogo, né? Os nomes são muito difíceis, é isso que eu não tô decorando nenhum. Olha, uma lhama dourada, lhama. Bonita, a lhama. A tumba do último imperador. A seita deve ter acendido após sua morte. Certo, o eclipse e a garça. O que tá faltando? Espera, o López deixou isso? O coração da serpente está no cálice. O coração da serpente... Estamos kids, amiga. Você lembra quando eu soubei ela também, né? No último episódio. Nossa, a Lara é top demais, né, mano? Você não pensa duas vezes, velho, pra dar um mergulho desse. E é o Nurato também, velho. É gaçã no geral. Aqui é o comandante Hork. Temos uma pista da caixa. Mande uma equipe atrás da Kroker. Um Nurato. Dê isso a Edsley. Ele é o herdeiro por direito. Ele precisa liderar Pai Jiji. Ele é jovem. Mas é forte. Seu espírito é tão nobre quanto o seu sangue. Não vá, continue falando comigo. A caixa... Te seduzirá. Resista. Nós criamos o nosso destino. Não te decepcionarei. Não te decepcionarei. Não te decepcionarei. Não te decepcionarei. Ai meu deus, vamos tentar ser o mais furtivo possível Não, 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 não Não, 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 não É legal quando usam arma na gente, não é o bando de arrombado É, legal pra cacete, né É, olha aí, que divertido que é Isso aqui, querido, se chama rifle de assalto Machuca, né, eu sei Ai ai, o de vocês também machuca Deixa eu pôr minha erva da visão Não, não, não Não, 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 não É, eu tô levando flechada e não sei da onde, velho Vambora Nossa, velho, não acredito que mataram o Naruto, velho Ó, a mina era muito top, mano Que raiva, velho Não, e pior o jeito que foi, né, não foi nem os caras da tribo, não foi nem uma flechada Tipo, mano, o maluco de arma, velho Tipo, mano, o maluco de arma, velho Nossa, que, 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 que cuzão, mano Vou tirar tudo que eu consigo aqui o mais rápido possível Antes de ir, né Só aqui, ó, foi quatro Vambora, velho Vambora, velho Nossa, que raiva, velho Eu tô aqui na toca Tô te vendo Ei, tudo quase pronto Tô a caminho Cadê a Onurator? Fomos atacados Ela morreu enfrentando a Trindade Ah, não Sim Ah, não Sim Cadê minha mãe? Sua mãe Ela Lutou muito Mas esse é o amuleto do líder Agora ele pertence a você Ela era Uma guerreira O eclipse se aproxima Se não pudermos restaurar o sol Pegarei a caixa Não vou deixar a seita de Kukulkan pegá-la antes Comecem a preparar a câmera sepulcral A rainha Onurator ainda viverá Em nós Kuchu Ajude eles com o barco Vamos nos preparar para a batalha A rebelião irá vencer Nós voltaremos Com a caixa Obrigado, viu? Eu também gostei muito de te conhecer Essas palavras foram muito tocantes Moço careca Então e agora? Vamos voltar para Kua Kiyaku Nos reagruparmos e a seguir daí Tudo isso sopra mais um enigma Tudo isso sopra mais um enigma? Tudo isso sopra mais um enigma? O que ele disse? O coração da serpente está no cálice Perto das faces de pedra Bom É melhor que nada É, talvez Precisamos encontrar a caixa O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não É, talvez Não 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 Jona! Jona! Estou com ela bem aqui. Não se mexa! Verifiquem ali! Verifiquem ali! Já estou invisível já, afinal. Malditos, matarei todos! Ainda não estou 100% convencido de que a caixa sequer existe. Encontrou algo? Tudo limpo! Quem fez? E aí, Chef? Não é por aqui. Certo, última vez. Acho que já procuramos aqui, aqui e talvez aqui. É disso que você lembra? Sei lá, isso importa. Se a gente não viu da primeira vez, tem que vasculhar de novo. É, tem razão. Tá bom. Acho que vi algo. Pode deixar. A necessidade de ser furtivo aqui vai me ferrar. Pera, pera. Oi, gatinha. Estou gravando. Daqui a pouco eu te chamo lá. Mal posso esperar para ver essa caixa que tanto ouvi falar. Eu não estou tendo espaço, velho. Esse cara vem para cá, mas... Quando eu tiver algo para relatar, irei relatar. Tá ali! Mas que merda! Atirei! Isso vai te fazer aparecer! Saca, moleque! Cadê minhas armas, mano? Olha como a Lara está neste momento. É o predador, moleque! Estamos aqui para a caça, filho. Equipe de frente, por que ainda não estão procurando aquela caixa, droga? Tem inimigos na sua área. Bom, doutor Domingues. Olha ela. Eu dou a mínima para o Domingues. Encontrem Lara Croft e matem ela. Nossa, velho. A Lara está... Encontrem Lara Croft? Como? Sobraram poucos de nós para isso. Ela está sendo operação de pesquisa. Vamos só nos espalhar e fazer o possível. Eu cubro esta área. Você fica aqui. Ah, limpei a... Ah, mano. Limpei a lama, velho. Está virada. Ela de lama estava... Nossa Senhora! A mina estava como? Ela talha as como, né? Primeiro o Domingues nos diz para buscar a caixa. Agora o Hork nos... A quem devemos obedecer? Bem, Hork é um líder militar e as decisões do Domingues acabam matando gente. Então melhor decidir agora e... Pode deixar. Eu coloquei uma das habilidades que eu coloquei é a eliminação dupla. Esqueci de falar para vocês. Por isso que eu consigo dar essas engatadona e matar logo dois seguintes e eles tem nem chance de me ver, tá ligado? Nossa, e mal sabia eu que essa habilidade ia ser tão útil, mano. Unidades, relatório da situação. Cardinal 2, tudo limpo. Sobe, sobe, minha filha. Fomos atingidos por um tremor. Equipe Kappa. Tudo limpo, senhor. Aqui é Cardinal 2. Há danos de tremores em Juliette 3. Um deslizamento destruiu a plataforma de bombeamento terciária, sem feitos. Árvores caídas bloquearam completamente a via de acesso ao Quilo 2. Agora eu consigo me equipar aqui. Acho que não, né? Nesse momento não deve dar. Ai, mas que inferno. O que é que eu tenho que fazer? Nada. Ah, o Norato morreu. Levou um tiro do Hork nas costas. Eu não tô com a caixa. O Jonah, meu Deus. Se alguma coisa acontecer com ele... Mas que droga! Deixa eu ver. É, esse aqui me deixa mais furtivo, então vou usar ele por enquanto. Oi, Lara. Quem é? Tô suspeitando que é você monitorando minhas comunicações desde o México. Hork. Comandante Hork. Você tem escutado minhas mensagens e agora? Eu tô te escutando. Outro sismo precursor. Como se sente sabendo que é responsável por todos os cataclismos? Todo sofrimento. Eu sei o que eu fiz. A sua expressão quando o Domingues te contou. Mas você tinha que ter aquele punhal, não é? Só que faltava, mano. Agora o cara sabe que eu escuto as transmissões dele. Base externa. A Croft está adentrando a sua área. Encontrem... O Croft passou pelos caras na praia. Não pode acontecer de novo. É melhor investigarmos. Tinha algo interessante no novo carregamento? Óculos termais, Cavaleiros. Vou avançar. Achei alguma coisa. Onde? Merda. Alarme falsa. Era um animal. Conseguir fazer eles trabalharem se continuar me encontrando. Presta do nada. O Hork disse que a Croft vai passar por aqui. Mas que droga. Tá certo. Vou correr. Deu ruim. Deu ruim. Nossa, deu muito ruim. Eu não vou conseguir. O que pode fazer? É isso aí. Acho que ela fugiu. A evasora fugiu da luta. Busca em progresso. Sem óculos termais. Beleza. Beleza. Tá andando bem. Virando a mesa. Chama a conquista que eu ganhei. Isso aqui deve ser pra chamar a atenção, né? Isso aqui deve ser pra chamar a atenção, né? Ah, eu neutralizo a visão da térmica usando... Usando lama. Três caras ali. Esse aqui tá sendo bem vigiado. Aquele lá de dentro, mais ou menos. É a maldita Lara Croft. A gente tem que parar ela. Não se preocupe. Nós iremos. É mesmo. Confia nesse equipamento novo? Não. Mas confio no Hork. Não tem opção de não fazer isso furtivamente, né? Então me encontra aqui, trouxa. Ah! Encontraremos quem fez isso. E vou mergulhar na faca dele. Merda! Homem abatido! Resulterá consequências. Espalhem que há centros abertos! Por que não sei isso? Não tem um prazer. A gente está encontrando a casa. Não tem um prazer. Mas não tem um prazer. Não tem um prazer. Não tem um prazer. E o que eu cheguei no momento? Não tem um prazer. Acredita com o que nós podemos ter. Viram Vai Puxa Ah, nem a pau velho Tava todo curtivo ali na grama Vambora Mano, matei muito cara sem arma, velho É bizarro, tanto de maluco Eu matei um exército inteiro sem arma, filha Vai ver ele, papo Que isso? Ah, e o Jonah Não, Jonah, não usa esse canal Eles estão ouvindo Vou te encontrar Como é que tem um arco ali? É a receita de um alucinógeno Às vezes é usado em guerras Hum, gostei Usar drugs Usar drugs Equipe Tau A Croft está num vetor perto de sua posição Repito, a Croft está perto de vocês Agora Eles vão ficar loucão Morreu? Ok, essa flecha é muito boa, velho É muito AP se eu conseguir fazer isso direto agora Ela não tem chance Ela não tem chance Ela não tem chance Algum de vocês passou por aqui? Tem uns galhos quebrados aqui O acampamento não está captando meu sinal Quando isso estiver funcionando vai aumentar o sinal Cadê os reforços? O que foi isso? Observe Escapou a flecha Esqueci que ela não consegue segurar por muito tempo Acharam minhas flechas Acharam minhas flechas Tem três, agora que eu vi Se virem algo, batirem Ah, sério que eu fui visto ali? Ah Ah, não sabia que eles olhavam pra cima não Sei que no galho eu estava seguro A hora que ele olhou Eu até demorei pra ter um pouco de reflexo Eu devia ter apertado o Y e... Equipe Down A Croft está num vetor perto de sua posição Repito A Croft está perto de vocês Jesus Cristo Você não parece muito bem Você é um deles Nossa, que balaço na cara O cara é bacana, velho É mole É sério, mano? Meu Deus Ela não tem chance O acampamento não está captando meu sinal Quando isso estiver funcionando vai aumentar o sinal Você está bem? A melhor parte é que a flecha envenena também, né? Essa plantinha que faz ver através da parede é muito louca também Sinalizem se virem algo Nossa, você está horrível Nossa, você está horrível Tá, você está horrível Meu Deus Meu Deus O que está acontecendo? O que fica acontecendo? O que está acontecendo? Ele está bem à frente? Invasora, aqui! Invasora, aqui! Invasora, aqui! Não atirem! Awww, mano! It's got that... Awww, mano! Awww, mano! Awww! 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 Vamos ficar todo lameado! Nossa, a aparência vai ficar muito da hora, velho! Você tá maluco! Awww! 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 O cara deu a volta no mapa inteiro, mano! Que ideia! Todos mortos! Awww! 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 Eita moleque, já estamos indo logo atrás do Hork, filhão Mano do céu Nossa, meu amigo, ok, vai ser difícil agora porque eu vou ter que correr na direção certa Eu não sei qual que é a direção certa Ah, mais ou menos Meu Deus, mano Meu Deus, mano Aí eu corri pro lado errado, acho que eu tinha que correr pra direita ali Ah, que raiva, velho, eu queria que fosse um pouco mais claro Tá andando moleque, é pra cá Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu, cara As vezes eu sinto que preciso seguir em frente e que se não fizer isso, vou decepcionar Isso é possível, isso é possível, e é a primeira de muitas carnautas, a culpa é sua Preciso ir, sou a única que o quê? Não, 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 não Design Não pode se suspender de mim, Hork Aqui é o Hork, fui chamado de volta da Khan Waiters, a kraft é só Acampamento, aqui é o Kraft 2 Reforços no solo Meu Deus! Temos que segurar ela aqui! Aqui é Cardinal 2. Vamos atingir, mas estamos estáveis. Não pode se esforçar de mim. Não pode se esforçar de mim. Não pode se esforçar de mim. Vem pra cima! Prof, eu sei que você está ouvindo. Vou ser a última voz que vai escutar. Eu estou enroscado! Me dê cobertura! Merda! Cardinal 2, não podemos mais ser atingidos! Isso vai doer muito! E aí, não pode se esforçar de mim. Não pode se esforçar de mim. Mas ele tirou o vento! Eu sei que você está ouvindo! Vei daí! Vei daí! Cardinal 2! Cacai! Tchau, tchau. Tchau. Ei, você está bem? Eu só estou piorando tudo. Não está. Ei, não está. Nós podemos fazer isso. Vamos. E agora? Não podemos ficar aqui. Eu não sei, Jonah. Qual era a pista? Coração da serpente? Algo assim? O coração da serpente está no cálice, perto das faces de pedra. E de que tipo de cálice estamos falando? Algum tipo de taça? Isso não é muito maia. Espera. Não é maia. A pista foi deixada por um missionário do século XVII, Andrés Lopes, um jesuíta. A serpente no cálice é o símbolo de São João. Estamos procurando por um lugar sagrado do cristianismo. Como uma igreja de São João, é um nome bem comum. Podem ser vários. Não próximos de Paichichi. Vamos. A estrada é para cá. Podemos sair daqui e falar com algumas pessoas? Certo. O que eu faria sem você? Nossa, que episódio maravilhoso. Que cena. Lá da Croft soltando esse monstro de dentro dela. Matando em geral. Meu amigo. Meu amigo, isso foi muito incrível. É sério. Coração da serpente. Mais uma conquista. Mano, isso foi muito da hora. Estamos indo para outra locação já. Ali está, a igreja de São João. Vamos nos separar. Vou procurar por pistas do Lopes. Vou perguntar por aí e ver o que descubro. Mano do céu. Mais uma vez. Mano, foi muito bom. Sério. Foi muito da hora isso. Eu estou muito satisfeito. Caraca. Mano, vou falar para vocês que muito da hora. Vamos ver o que a gente vai liberar aqui em San Juan. Se ela sofreu, nunca vou me perdoar. Você tem que ficar calma. Abby, pode me ajudar com isso? Está quebrado. Espera. Você é aquela Lara? A Croft? Eu... Eu conheci você da sua foto. Qual o seu interesse nesse lugar? Eu estou seguindo um enigma. O coração da serpente está no cálice, perto das faces de pedra. As faces de pedra? É por isso que estou aqui também. Eu não quero me meter nos seus assuntos. Eu estou atrás mesmo da serpente no cálice. Bom, posso te dizer que as faces estão aí há pelo menos 400 anos. De acordo com documentos na biblioteca, elas vigiam. Reza a lenda que elas protegem uma cripta secreta. Uma cripta? Nunca conseguimos encontrá-la. Como pode imaginar, isso é o que chama a atenção dos caçadores de tesouros. Mas se a famosa Lara Croft for tão esperta quanto dizem que é... Bom, se você a encontrar, estará me fazendo um favor. Acha que eu devia começar pela biblioteca? Sim, fica perto do cemitério. É um dos prédios mais antigos daqui. Não esqueça de me dar crédito se encontrar algo. Obrigada. Eu darei. Não esquece de me marcar no Instagram, se você achar alguma coisa. Por que eu fiz isso? Por que a Lara Croft é muito intrometida, né mano? Ela faz umas paradas e não tem nada a ver, velho. Quem que é ela para erguer uma bandeira aí na cidade? Tá maluca? Mano, tem uma cidade inteira para explorar. Isso é bem legal. Isso é um elemento que eu gostei bastante no jogo. E aqui temos um acampamento. Sabe o que isso quer dizer, né? Que estamos acabando por aqui esse episódio. Me desculpe por ele ter sido um pouco mais longo. Mas... Eu não queria cortar o clima, né? Queria manter aí o ritmo das coisas que a gente tava. Certo? A gente liberou então mais um lugar. Praticamente o mapa inteiro liberado já, né? Pelo menos essas partes que tem esse desenho amarelo, ó. Tem mais uma aqui pelo canto, que pode ser uma cidade. Mas ó, onde tá desenhadinho amarelo, né? Que são as cidades, a gente tem que liberar mais essa aqui de baixo. Deve ser mais essa aqui. Mano, eu acharia que... A gente tá bem avançado já no jogo. Eu não sei. Não sei dizer. Mas enfim, mano. Vamos acabar nesse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigado por estarem acompanhando esse Patflix. E para assistir o próximo episódio, o link da playlist tá no topo da descrição. Tamo junto. Espero que vocês tenham na próxima. Um beijo. Até lá. E valeu.